A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é sobre esse home, essa sala cinema totalmente gostosa, confortável, aconchegante, em que o estofado, com certeza, é uma das peças principais. Essa casa que a gente está gravando, todos os ambientes são integrados, né? Lá fora, então, a gente tem o living hall de entrada, enfim. Só que aqui a cliente optou em fazer o home um espaço mais privativo, né? Um espaço mais gostoso, mais exclusivo. Então, aqui tem essas portas de correr, que tornam o ambiente realmente mais gostoso, mais aconchegante. As portas, elas estão num ébano, né? Num tom bem mais escuro. O painel também é escuro, então, por isso, a escolha de um estofado claro, né? Mais claro, pra dar uma leveza, pra dar uma sutilidade, uma delicadeza mais pro ambiente. Então, é um estofado reclinável retrátil, que ele é um modelo, além de ser super confortável, maravilhoso. Clean, linhas retas, e olha como ele funciona. Aqui o encosto dele tá levantado, né? Tá pra cima. Se você não quiser encostar a cabeça com o encosto levantado, ó, é só descer o encosto. Essa almofadinha aqui de rim de apoio. E aqui atrás, também o encosto, ele tem essa diferenciação de angulação. Então, aqui também a gente consegue alterar. Olha como ele fica alto, se vocês quiserem, ó. Isso dos dois lados. Os dois assentos, eles são reclináveis e retráteis, né? Então, aqui os dois assentos, eles estão abertos, com uma profundidade que realmente, ó, 1,80m, né? Dá pra gente esticar as pernas, enfim. Então, aqui, tô com a cabeça encostada. E se eu quiser, eu consigo abaixar o encosto também. E uma outra dica pra você que quer otimizar o espaço, pra sobrar mais espaço, mais medida de assento, é a gente utilizar braços finos, né? Braços retinhos, sequinhos, porque quanto mais fino for o braço, mais assento, né? Mais espaço sobra aqui. E esse sofá também vira uma cama, na verdade, né, gente? Se a gente tirar essa almofada daqui, ó, dá pra realmente duas pessoas deitarem aqui, né? Na horizontal, de uma maneira muito confortável e muito aconchegante. Esse estofado e muitos outros modelos de sofás nós temos na Castela Móveis Decorações. Eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês irem lá de perto e conferir tudo isso e muito mais. Castela Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.